Fala Fiote, bom ou não? Então guys, sejam bem vindos a mais um vídeo da nossa série querida de microeconomia Talvez o vídeo que mais vai demorar para eu postar Porque eu resolvi inventar moda e agora estou editando os vídeos Como? Só colocando uma intro Eu não vou fazer nada muito além disso Eu fiz uma introzinha mais ou menos para a gente deixar a nossa série um pouco mais profissa Hoje a gente vai falar de Consumer Welfare e Consumer Surplus Acidente do produtor, acidente do consumidor Que é a parte de economia de bem-estar E essa parte ela tende a medir o bem-estar do consumidor E do produtor entre a diferença do que se propõe a ofertar ou a pagar por um bem e serviço Em relação ao que efetivamente é cobrado nos mercados Tá certo? Vai ficar um pouco melhor de entender quando a gente for um pouco mais para frente E esse modelo tem um pequeno problema Como eu falei antes, são aulas expositivas Eu estou me acostumando a chamar isso de aula Então a gente vai assumir com certo simplesmente porque é o conteúdo que a gente tem que estudar Mas medir o bem-estar de um consumidor Pela diferença da disposição a pagar com o que ele efetivamente paga É um erro porque não é um jogo de soma zero Se ele pagar exatamente o que ele está disposto a pagar por uma mercadoria Tá certo? Ele está sendo extraído o máximo do que ele valora de uma mercadoria em termos monetários Mas não é, como que eu posso dizer? Não é equalizado Tá certo? Porque um agente, quando ele toma alguma ação Quando ele abre mão de um recurso para obter outro Ele necessariamente valora mais O recurso que ele está recebendo do que aquele que ele está dando Tá certo? É uma valoração inversa Cada uma das partes valoriza mais o que o outro tem do que ele tem Caso contrário, não faria sentido de fazer a troca Tá certo? O valor é algo subjetivo relativo aos fins Você valora o meio de acordo com os fins que você acredita que esses meios podem atingir Tá bom? Então vamos lá Depois de ler esse capítulo, eu respondo as seguintes questões Capítulo do livro do Manco, capítulo 7 no caso Todos os vídeos que vocês verem dessa série E vocês estiverem utilizando o capítulo do Manco O capítulo não, o livro do Manco Para estar acompanhando Aqui no topo do PDF De todos os powerpoints que a gente vai estar usando Aparece um número Esse daqui é o 7, que é do capítulo 7 Então para acompanhar pelo livro Para dar aquela complementada show Você pega aqui o capítulo Tá legal? Lembrando que no primeiro vídeo da No primeiro vídeo da playlist Na descrição dele Tem um monte de link útil Com artigos, os livros propriamente ditos, etc Que você vai poder baixar Para estar estudando por fora Tá legal? Então vamos lá O que é o excedente do consumidor? Como esse excedente está relacionado à curva da demanda? Aqui a gente vai ver Como que ele vai ser calculado Em relação ao curva O que é o excedente do produtor? Como esse excedente está relacionado à curva da oferta? Os mercados produzem uma alocação desejável de recursos? Ou o resultado poderia ser melhorado? Beleza? O welfare economics Economia do bem-estar Lembre-se de que a alocação dos recursos está relacionada à quantidade produzida Aos produtores que produzem Aos consumidores que consomem Ela estuda como a alocação afeta o bem-estar da sociedade Primeiro veremos o bem-estar dos consumidores Então a disposição a pagar é o valor monetário Que o consumidor está disposto a pagar É o máximo Tipo o teto Que ele valora menos que o produto A quantia máxima o comprador pagará por um bem A disposição a pagar é o médio Quanto o comprador valoriza o bem Está vendo? Porque é um erro Porque o modelo neoclássico Ele não nega esse pressuposto austríaco da troca da valoração inversa Muito pelo contrário Ele assume como verdadeiro O problema é o seguinte Aqui já necessariamente implica num jogo de somar zero Porra, mano, estão me chamando no Discord Eu vou abrir pelo celular aqui porque está difícil Legal E aqui tem a disposição a pagar de cada um desses consumidores Legal que esse aqui chama Shady Engraçado Está difícil aqui, meu bicho Tem que ficar desligando o Wi-Fi, mano Caramba Vamos lá Disposição a pagar de quatro compradores pelo bem iPod Legal Disposição para pagar e a curva da demanda Se o iPod custar 200 dólares Quem o comprará e qual será a quantidade demandada Está certo? Se ele custar 200 reais Todos aqueles que tiverem uma disposição a pagar superior a 200 reais Vão demandar aquele iPod Então, considerando que esses quatro consumidores São os únicos consumidores do mercado pelo bem iPod Está vendo aqui Esse é maior Esse é maior Dois pessoas vão demandar A quantidade demandada vai ser dois Né? Aí aqui Anthony Flea Ah, tá Isso daqui é Red Hot Chili Peppers Shady John não Portanto, a quantidade demandada é dois Quando o preço é 200 A receita vai ser 400 Né? Porque vai multiplicar a quantidade pelo preço Legal Isso daqui Aulas passadas, né? Caso vocês não tenham entendido Nas aulas passadas a gente fala de receita De custos, etc Né? Nas aulas passadas Nas aulas passadas a gente fala dessas formulazinhas aqui Por isso que eu multipliquei esses dois Vamos lá Derive o esquema da demanda Né? Então, o que vai acontecer? Pela disposição a pagar Nós vamos saber aqui Né? A cada preço dado Quais vão ser os consumidores que vão É... Estar demandando isso aí Pode E por conta disso Somando a quantidade de consumidores que vão estar dispostos a comprar Isso aí pode A gente consegue Achar a curva da demanda Tá certo? O esqueminha aqui da tabela Né? Aqui eu achei um pouco estranho Porque colocou mais um intervalo, né? Esse é legal falar mais ou menos A um preço certo O preço dado e tal Mas Né? Aqui a gente já tem o esqueminha da demanda Né? Demanda cresce Conforme o preço decresce Eles são inversamente proporcionais Pela lei da demanda Né? Disposição para pagar E a curva da demanda Tá certo? Por que que é uma reta, né? Porque conforme chegar a um certo patamar de preço Você atinge a disposição a pagar de um consumidor E aí ele muda É... De uma maneira proporcional Vai direto para a quantidade Né? Atingiu a disposição a pagar de um consumidor aqui Já vai ter um A disposição a pagar do outro Vai ter outro E por assim vai Tá bom? Não é muito difícil a gente entender Né? Por isso que é uma forma de escada Né? Ó 4 degraus 1 para cada comprador Se houvesse um grande número de compradores Como o mercado competitivo Haveria muitos degraus pequenos E a curva seria suave Né? E seria Como a gente vê em computação Né? Que Você vai ter Em computação não Em computação gráfica na verdade Né? Que a gente tem vários pixels E quanto mais pixels tem Mais tem um formato Um formato Circular ou diário Né? Disposição do Flea Para pagar do Anthony Né? É o que eu falei na outra Né? Em qualquer quantidade A altura da curva da demanda É a disposição a pagar Do comprador marginal A altura da demanda Vai ser o preço Né? E o comprador marginal É o último comprador Que compraria a esse preço dado Né? Ou seja O comprador que deixaria o mercado Se o preço fosse Um pouco maior que esse Tá certo? E a disposição a pagar Vai ser o preço Da altura Que se encontra O ponto que a gente Tá analisando Tá bom? Porque é o eixo Y Né? O preço é o eixo Y O que é uma inversão Né? Porque é a quantidade Que em função do preço Né? Mas enfim Um gráfico de bala Excedente do consumidor O excedente do consumidor É a disposição a pagar Menos a quantia efetivamente paga Tá? Aqui ó É Exato Excedente do consumidor Disposição a pagar Menos o preço Suponha que o preço É 260 O excedente do flea É a disposição dele a pagar Que é 300 Menos 160 Dá 40 Tá certo? Inclusive eu dei um exemplo matemático Mais ou menos assim Na aula Falando de excedente Consumidor Os outros não tem excedente Porque não compraram E pode ser preço Porque é inferior A disposição a pagar Das pessoas Né? Mas lembrando Isso não é um jogo De soma zero Esse é o grande problema Dos modelos de Welfare Economics Tá certo? Total descendente Do consumidor É 40 Até porque quando Que a gente ainda vai ver isso Em monopólio e oligopólio Então não posso falar isso agora Vou dar spoiler Não posso dar spoiler Das outras aulas Aqui tem a tabelinha Com a disposição a pagar De cada um Pra você analisar Né? Então o free Ele vai ser O primeiro consumidor Né? O primeiro consumidor marginal Nessa altura aqui Ele é o consumidor marginal Então o excedente dele Vai ser aqui A diferença entre A disposição a pagar E o preço efetivamente pago Então nesse ponto aqui 250 O excedente é esse daqui Né? E vai ser essa área Zinha aqui Então nesse caso Ó Na verdade Só pela diferença aqui Da 50 De excedente de consumidor Ah tá Não Tá um pouco Tá um pouquinho Acima Aqui 250 Frescura Ah tá E aqui O excedente total Né? Vai ser O excedente do free Mais o excedente Do Anthony Kiddes Aqui né? Ou seja Calculou o excedente de um Calculou o excedente de outro Somou os dois Deu o total Beleza? O total do excedente do consumidor É igual a área de baixo Da curva de demanda Acima do preço De zero Até o Q Tá certo? Então calculando a área De baixo da curva da demanda Você vai obter O excedente do consumidor Tá certo? E com o produtor É o inverso Né? Vai ser a área acima da curva Até o ponto de equilíbrio E aqui vai ser a área De baixo da curva Até o ponto de equilíbrio Tá? Depois a gente vai ver isso daí Vou ver se tem um gráfico Valhaziano aqui Eu não sei se tem nessa Nessa Nesse slide Nesse Powerpoint aqui Mas talvez tenha Né? Mas aí O que você faz? Quando for Uma demanda Linear Você vai ter que fazer Um cálculo de triângulo Então vai ser super fácil Né? Base vezes o 3 sobre 2 Né? Agora Se for O Se for o Base vezes a altura Você vai ter que pegar aqui O preço Até o preço do equilíbrio E A diferença aí Que desses preços Vezes a quantidade Sobre 2 Vai dar o excedente do consumidor Né? E o Do produtor Vai ser o contrário Né? Vai ser do preço social Até o preço de equilíbrio Né? Vezes a Vezes a quantidade Né? Multiplicando esse diferencial Sobre 2 Né? E aí você vai ter o excedente Do produtor Né? E esse é no caso Da demanda linear Se for no caso De uma demanda Em curva Uma oferta Em curva Ou seja De segundo grau Aí você vai ter que tirar A integral, né? Aí vai precisar De um conceito de cálculo Vai ser um pouco mais difícil Pra galera Que é de outras áreas Como administração Etc Não vai ser tão difícil assim Porque Geralmente te dão Oferta de demanda Lineares Mas no caso Se você for um economista Mesmo Aí meu amigo Aí meu colega De classe Meu colega De profissão Aí a gente toma No nosso brioco Porque aí a gente tem Que fazer um cálculo Um pouco chatinho Tá legal? Dependendo da integral Tem algumas integrais Que são fáceis Principalmente quando você Faz a regrinha de potência Que é o que eu ando fazendo Nas aulas Então não tem sido Muito difícil não Excedente do consumidor Com muitos vendedores E uma curva De suave Certo? Então Preço por par O que é isso? Ah, sapato Ah, tá Não, então tá certo Preço por par de sapato Prova da demanda de sapato Milhares de pares De sapatos vendidos E o preço Do sapato, né? Em que é igual a 5 mil Porque são milhares de sapato Nesse ponto aqui O excedente Vai ser essa diferença Vem aqui, né? Consumidor marginal Está disposto a pagar 50 dólares Pelo par de sapato Só voltando aqui, ó Eu falei que era só O diferencial nesse caso Por quê? Porque a demanda Do flea Vai ser Igual a quantidade de 1 Entendeu? E por que não chegou O caramba Já tá na disposição Do flea a pagar Tá abaixo da disposição Do flea a pagar Você tem o excedente aqui Que vai ser a diferença Entre esses dois pontos O pontinho azul E o 300 Vez a quantidade demandada Pelo flea Que é 1 Do mercado, no caso Porque só ele tá demandando Porque só atingiu A disposição a pagar dele Tá? Então isso daqui é importante A gente entender Por quê que deu 1, né? E a gente fala Pô, mano Mas não multiplicou pela quantidade? Multiplicou pela quantidade Tá? Vamos voltar aqui Então aqui, ó A gente tá falando Do excedente De um consumidor único Né? Então a disposição a pagar dele É 50 E o preço efetivo É 30, né? A diferença entre esses dois É 20 Tá certo? Então o excedente Desse consumidor específico Aqui é 20 Tá bom? Próximo Agora o excedente De todos os consumidores Do mercado, né? Vai ser a diferença Dessa daqui Vezes isso daqui Sobre 2 Vai ser a área do triângulo Tá certo? Então aqui, ó 30 para 60 Dá 30 de diferença Vezes 15 Vezes 15 sobre 2 Tá certo? Como os dois estão multiplicando Você pode cortar o 2 com Com 30 Vai ficar 15 ao quadrado Vai ficar 15 ao quadrado 15 ao quadrado Quanto dá 15 ao quadrado 225 Pronto E como o preço maior Você vai reduzir a base do triângulo E também você vai reduzir a altura Porque o preço cobrado é maior Então a diferença Entre a disposição total Do primeiro consumidor Até o Preço efetivamente pago Vai ficar mais estreita, né? Queda no excedente Consumidor ocorre porque Os compradores Demanescentes Pagam maior preço Então eles vão ter um excedente menor Individualmente Tá certo? Tem menos consumidores E cada consumidor individual Tem um excedente menor Sem contar os que O excedente é totalmente zerado Que eles pagam exatamente O que eles estão dispostos a pagar Encontre a disposição Para pagar o consumidor marginal Em Q10 Então Q é igual a 10 A disposição dele é a altura E a altura é o preço Então é 30 Encontre o excedente Do consumidor Para preço igual a 30 Deixa eu ver Q é igual a 10 Se for desse mesmo consumidor Então vai ser 0 Suponha que P Caia para 20 Aí se for esse mesmo consumidor Vai ter 10 Enquanto ele irá aumentar Nesse caso seria 10 Os compradores entrarem no mercado Provavelmente ele vai aumentar Porque mais compradores Vão estar dispostos a pagar o preço Certo E os compradores existentes Pagarem um preço menor Eles vão pagar um preço menor Porque vai ter mais compradores no mercado Na verdade É o contrário Eu estou me confundindo aqui Quando a quantidade demandada aumenta O preço aumenta Mas vamos lá Os compradores existentes Pagarem um preço menor Também aumenta Então em ambos esses casos O excedente vai aumentar Custo e a curva da oferta O custo é o valor de tudo aquilo Que um vendedor precisa abrir mão Para produzir um bem Por exemplo O custo de oportunidade Ou os custos monetários O custo de matéria-prima E etc Inclui o custo de todos os recursos Utilizados para produzir bens E o valor do tempo Do vendedor O custo de oportunidade O custo de 3 vendedores No ramo de jardinagem Você tem aqui o Jack A Janet e a Chrissy Cada um tem um custo diferente Então a receita esperada Tem que superar os custos Um vendedor produz e vende Bens e serviços Somente se o preço excede seu custo Porque ele tem que esperar um ganho Então o bem futuro Ou seja, os custos que ele vai ter Para produzir em termos de matéria-prima Tem que ser menos valorado Que o bem presente Que vai ser o bem de consumo final Então o mercado tem que valorar mais O que eles estão recebendo Do que os custos Que o vendedor teve para produzir Para que não haja desperdício E eles alocam os fatores De acordo com a forma Que a sociedade mais valoriza Tá certo? Ou seja, produzindo os bens e serviços Da melhor forma possível Com o menor desperdício possível Tá certo? Atender e gerar o maior valor possível Para os consumidores Sugerendo o menor desperdício possível É uma diferença de tempo Porque a matéria-prima São bens que vão estar disponíveis No futuro E os bens que já estão disponíveis No mercado São bens disponíveis no presente Pela preferência temporal Os consumidores Preferem mais os bens presentes Do que o bem futuro Já que a espera é um custo Tá certo? Então Se eles valorarem Suficientemente mais Os bens presentes Em relação aos bens futuros Eles vão ter um lucro Tá certo? Se não Tá havendo um desperdício Na alocação dos fatores de produção E tá gerando custos de mais Para estar produzindo um bem Que não é tão importante assim Pelo menos para ser produzido Dessa forma Tá certo? Tá sendo produzido com desperdício Desperdiçando fatores de produção Deriva o esquema Da oferta Com base Nos dados de custo Então Há um preço Que não cubra Os custos Quantidade ofertada é zero Há um preço Que cubra custos Já vai ter um Vendedor marginal Cobrindo o custo De outro vendedor Ele também vai entrar no mercado E por assim Tá certo? Então Primeiro foi O preço que cobriu Os custos do Jack O Jack entrou no mercado Quantidade ofertada é um Cobriu os custos da Janet Janet entrou no mercado Quantidade ofertada é dois Cobriu os custos do Crissy Da Crissy, né? DJ Crissy Criss Ela entrou no mercado Quantidade ofertada é três Beleza? E aqui a gente vai ter A escadinha da oferta Mesmo esquema da demanda Blá, blá, blá Só que é diretamente proporcional Ao preço Né? Então O privado da oferta É ascendente Mas é a mesma lógica Legal? O que eu acabei de falar O vendedor marginal É aquele que deixa ele no mercado Se o preço fosse um pouquinho maior É exatamente A disposição dele a ofertar Acidente do produtor A quantia que o vendedor recebe Por um bem Menos o custo de produção Tá certo? É isso Seria basicamente O lucro dele Também nesse caso Custo de Crissy Seria o lucro unitário No caso, né? Perdão Acidente do produtor E a curva de oferta Então tá vendo? Ele é a área Acima, né? Da curva da oferta Até o ponto de equilíbrio Que vai ser O preço do mercado Tá certo? E aqui tem os cálculos De excedente Excedente de produtor individual Suma todos Da excedente de produtor Total do mercado Também vai ser A área Acima da curva da oferta Abaixo do preço De equilíbrio De zero Até a quantidade De equilíbrio Tá bom? Não tem muito segredo Aí a curva da oferta Tá tendo a mesma Exemplificação Tá falando de um Vendedor Do vendedor marginal Do vendedor único O que acontece Quando o preço aumenta Quando o preço aumenta Com o excedente Daquele produtor individual Tá certo? Enquanto ele aumenta Aumentou em 10 Porque aumentou Da disposição A pagar de 30 dele Até o 40 E aqui a gente vai ter A área da curva Tá certo? Isso daqui vai ser A base Que a gente vai multiplicar Pela altura Que vai ser 40 Menos 20 20 20 vezes 25 Vai dar aqui O excedente 25 menos 25 Ué Ah não Aqui é 15 Ai caralho Tem que prestar atenção Nisso daqui Que os caras botam Uns gráficos Bem filha da puta Mas é isso daqui A diferença 40 menos 15 25 25 ao quadrado Sobre 2 Dá isso daqui Beleza? Seguindo Como o preço menor Reduz o excedente Do produtor Pera Eu tô viajando Aqui na manhã Deixa eu só voltar Pro planeta Terra Ah tá O preço menor Vai reduzir O excedente Do produtor Porque aí Ele vai tá Recebendo uma diferença Entre o preço Que os consumidores Efetivamente pagam E a disposição dele A ofertar Então Ai caralho Então Assim como o consumidor Vai perder excedente Quando ele A diferença Entre o que ele Efetivamente paga E o que ele estaria Disposto a pagar Ela muda Essa relação Vai ser inversa Na oferta Porque a oferta É diretamente Proporcional ao preço Então quanto mais Os consumidores Pagarem por determinado Produto Obviamente Melhor pro vendedor E maior vai ser O excedente dele Tá certo? Então vai ser O inverso Do que é pro consumidor Vai ser pro vendedor A queda no excedente Do produtor Ocorre Porque os vendedores Remanescentes Obtenham menor p Consequentemente Menor receita Excedente do produtor Encontre o Custo marginal Do vendedor Em q igual a 10 Na verdade Custo marginal É a derivada Da função custo Aqui tá errado Provavelmente Tá perguntando Qual seria O preço do vendedor Marginal Aqui Ai a gente tem aqui Uma quantidade Igual a 10 O vendedor marginal Teria uma disposição A ofertar de 20 Tá certo? Suponha que o P Aumente Mas pode ser O custo marginal Também Porque no mercado Prefeitamente competitivo A curva da oferta É o custo marginal Só que a gente ainda Não chegou nisso Né? Então O custo marginal Acima do Custo médio Eu não vou me recordar Cara Dessa parte Da derivação Da curva de oferta Talvez no Capítulo sobre competição A gente veja isso E ai eu Refresco a memória Eu vou Pesquisar isso Antes da gente Entrar nesse Nesse tópico Mas o custo marginal É a curva da oferta Então faz sentido Também Pode ser aqui Contra o total Do excedente Do produtor Para P Igual a 20 Supondo o mesmo Produtor marginal Tá certo? Então a gente vai ter aqui Vai ser 10 Vai aumentar pra 20 Que é igual a 10 20 Então vai ser Pra esse Vendedor marginal Vai ser 0 De excedente Suponha que P Aumente para 30 Se aumenta para 30 Então o excedente Daquele Que antes era O produtor marginal Vai ser 10 Porque a diferença Entre 30 E a disposição A vender dele De 20 Suponha que P Aumente para 30 Enquanto o aumento No excedente 10 Quando se vende Em 5 Unidades Adicionais Aqui é meio tricky Cara Tricky vem a resposta Porque a gente pode falar Que aumenta a receita Se aumenta a receita Vai aumentar a base Do triângulo E vai aumentar O excedente Do produtor Então acredito que Seja um aumento No excedente Nesse caso aqui Quando se obtém Um preço maior Também aumenta o excedente Na venda Das 10 primeiras unidades Em Q Igual O custo marginal Em Q igual a 10 O custo marginal Ah não Aqui eu já fiz Tá Então isso daqui É algo que eu já tinha feito Beleza Aí às vezes a quantidade Você tem o excedente Do mercado Beleza Excedente do produtor Nas unidades adicionais 25 Aumenta o excedente Do produtor Nas 10 primeiras unidades Tá Aqui tá todos os cálculos Bonitinhos E o Além Do livro Propriamente dito Do Manco Vocês também Vão poder acessar Todas Todas esses slides Corrigidos também No material de apoio Também Que eu Peg No link Do primeiro vídeo Da playlist Tá Importante porque Ele corrige tudo Bonitinho pra vocês E ele também Te dá exercícios E os exercícios Que ele te dá Eu também passei As respostas corrigidas É legal a gente fazer Os exercícios antes Por conta E depois corrigir Esses exercícios E comparar Pra aprender melhor Não tenham medo De errar Tá gente É natural Até eu que tô Repassando esse conteúdo Pra vocês aqui Cometo erros Então Todo mundo comete erros O professor comete erros Também Então Não tenham medo De cometer erros Façam os exercícios Pratiquem E aprendam Com a correção Beleza 29 Excedente do consumidor Excedente do produtor E excedente total O excedente total Seria só no Excedente dos consumidores E dos produtores Excedente do consumidor O valor para os compradores De novo gente Entre aspas Não é o valor exato Não é um jogo de suma zero Esse é o grande erro Do neoclássico E isso porque Ele ainda admite Se você pegar uma aula Cara Pode ser do MIT Pode ser no próprio livro Do Man Que fala isso Fala que a disposição A pagar Não é um jogo de suma zero Aí o cara me vem Depois e faz Essa puta Dessa cagada Dessa contradição Entende Esse é o maior problema De welfare economics Cara Maior problema Mas tá bom né Vamos botar o chapéuzinho De burro E fingir que tá certo Só pra Passar na prova Menos quantia Paga pelos compradores Tá certo Que vai ser o excedente E Aí vai ser Vai dar igual ao excedente Beleza Excedente do produtor Mesma coisa Excedente total Somos dois É isso É isso Beleza Vamos lá Simbora Locação de recursos No mercado Uma economia de mercado A alocação de recursos É descentralizada Isso daqui é importante Faz parte da definição De economia de mercado Ou capitalismo A alocação de recursos Decentralizadas E determinada Pela interação De muitos compradores E vendedores Com interesse próprio A alocação de recursos Determinados pelos mercados É desejável É a única Racionalmente possível Mas sigamos em frente Ou uma alocação De recursos diferentes Seria melhor para a sociedade Para respondermos Essas questões Usamos o excedente total Como medida de bem estar De uma sociedade Considerando se a alocação Do mercado É eficiente Aí vai entrar Vai entrar Nos modelos Que Na competição Imperfeita Que fuja do modelo Idealizado No clássico Eles vão querer adotar Uma postura intervencionista Para corrigir Falhas de mercado Que em boa parte São culpa Ou de intervencionismo Ou são meros espantalhos Baseado em um modelo Fora da realidade Mas Como eu falei A gente tem que estudar Isso daqui De maneira Expositiva Eu vou Dar uma definição De economia de mercado Aqui Pegar Minha bíblia Ação humana Deixa eu só ver aqui Acho que eu cheguei a falar isso Em uma live do Enri Quando eu estava no interior Deve estar no capítulo O mercado Provavelmente Catalaxio Economia de mercado Características Da economia de mercado 315 Definição correta Da economia de mercado Amigos Principalmente Os libertários Nenhum Autor Cara Nem o Hopper Define Economia De mercado Como tropas voluntárias Pelo amor de Deus Economia de mercado Nas palavras do Mises É o sistema social Baseado na divisão do trabalho Na propriedade privada Dos meios de produção Todos agem por conta própria Mas ações de cada um Procura satisfazer Tanto as próprias necessidades Mas também as necessidades De outras pessoas Ao agir Todos servem Seus concidadãos Por outro lado Todos são por eles servidos Cada um É ao mesmo tempo Um meio E um fim Um fim útil em si mesmo E um meio Para que outras pessoas Possam atingir Seus próprios fins Tá certo? Uma produção descentralizada Com cooperação social Sob divisão Do trabalho Não é uma competição No sentido de guerra Como o Mises mesmo fala Se o cara for chamado De rei do iPhone Estou dando o exemplo Do rei do iPhone Que é um exemplo contemporâneo Porque ele é muito bom Em produzir iPhones Isso não significa Que ele é um rei No estrito senso do termo É meramente Uma figura de linguagem Tá certo? O mercado em si Ele não é uma competição No sentido de guerra Ele é uma competição No sentido Em quem serve melhor Se os concidadãos Com cidadãos Caramba Não é um analfabeto Tá certo? Essa é a grande diferença Como o Hoppe fala É uma competição Na produção de bens Não na produção de males Certo? Sigamos em frente Então Isso é uma economia De mercado Um sistema baseado Na propriedade privada Dos meios de produção E da cooperação social Sobre a divisão Do trabalho Esquece todo Aquele bullshit Marxista Que não é uma coisa única E que muda De acordo com O processo histórico A gente tem que Dê definições precisas Pra ter os conceitos Na nossa mente Senão a gente não consegue Debater com ninguém A gente não consegue Discutir nada Tá certo? Tudo que fuja Do meio econômico Isto é O meio catalático O meio de mercado Que passe pra agressão Claro que não é uma Dicotomia perfeita Também existe Calidade privada E outras coisas Né? Não pode ser atribuído A uma economia de mercado Tá certo? Independente se é Um interesse De um empresário Ou não Tá certo? Então É muito bom Deixar isso preto No branco Tá? Quando a gente Tá estudando Sistemas econômicos Tá bom? Então vamos lá Muitos compradores E vendedores Com interesse próprio Tá Muitos Isso daqui depende Do Modelo de competição Se a gente Falar de competição Catalática Real mesmo A gente vai falar De um processo De descoberta De oportunidades De lucro Antes dos seus Concorrentes E potenciais Concorrentes No caso Do modelo Neoclássico De concorrência Perfeita A gente tem Muitos compradores E vendedores Que supostamente Não possuem Nenhuma Nenhuma Influência Individual No preço Então No modelo Neoclássico Perfeitinho Se Não fugir De um mercado Perfeitamente Competitivo A locação Vai ser sempre Eficiente O excedente Total É igual O valor Para os compradores Menos O custo Para os vendedores Isso daqui Ele tirou Da equação Lá em cima Aqui Ele somou As duas E aí Chegou no total Que é o valor Para os compradores Menos custo Para os vendedores Tá certo A receita Ela vai vir Da geração De valor Para os compradores Sempre Eles tem que estar Dispostos a pagar O preço Em relação Ao custo Tá bom Se não A produção Desse bem É ineficiente E ela É meramente Um desperdício De recursos Para demandas Que não são Tão urgentes Beleza Então vamos embora Deixa eu ver aqui Se tá tudo certo Para respondermos Essas questões Usamos o excedente Total como medida De bem-estar De uma sociedade Consideramos Se a alocação No mercado Eficiente Os formuladores De política Também se preocupam Com a igualdade Mas nosso foco Aqui é eficiência O problema Da igualdade É o seguinte A diferença De resultados No mercado Em condições normais De temperatura E pressão Sem ter uma intervenção Como foi Por exemplo Historicamente O processo De desenvolvimento Econômico No Brasil Ela é um resultado Primeiro Das diferentes Valorações individuais Que vão determinar O diferente Disposição A pagar Por produtos Diferentes Tá certo De cada consumidor O que vai mudar O resultado De cada firma Porque também Entra a preferência Não só pelo bem Em si Mas pela firma Que tá ofertando Aquele bem E Porque Você tem o bem Da firma X E o mesmo bem Da firma Y Tá certo O consumidor Ele vai ter Uma preferência Entre o bem Produzido Por uma dessas Duas firmas Tá certo Então as preferências Individuais Afetam os resultados Do mercado E as produtividades De cada firma Também afetam Os resultados Do mercado Isso é Entre as características Físicas dos Trabalhadores Capital E etc Tá certo Que vai mudar O resultado No mercado A desigualdade Econômica É um reflexo Da desigualdade Humana Da heterogeneidade Da sociedade Tá certo Por conta Desses dois fatores Que eu falei agora Claro que tem N Outras variáveis Que influenciam No mercado Principalmente Variáveis Que estão além Das capacidades Humanas Como fatores Naturais Tá certo Mas essencialmente A desigualdade Econômica É um reflexo Da heterogeneidade Social Da individualidade Social O que a esquerda Tanto odeia Ao mesmo tempo É reflexo Do que eles Adoram exaltar Que é a diversidade A diversidade É nada mais Nada menos Que a individualidade De cada pessoa Tá certo E a individualidade Que torna Os resultados De cada pessoa Diferente De cada firma Também Diferente Entre si Tá certo Mas enfim Os softwares aqui Vão se preocupar Com a igualdade Mas Eu diria que O trade-off Entre igualdade E eficiência Ele é um Trade-off Até mais Essencial Que é entre Igualdade E liberdade Tá certo Liberdade de ser Quem você é Enfim Uma alocação De recurso Será eficiente Se maximizar O excedente total Tá certo Eficiência Significa Ou seja Independente Aqui Se a gente falar O excedente Total Da sociedade Independente Se o maior Excedente Vai ser do produtor Ou do consumidor Tá certo Então isso daqui É importante a gente entender Porque é eficiente Nesse sentido Pode ser que o Produtor tenha Todo o excedente E o consumidor E o consumidor Não tem O excedente Nenhum E nesse sentido Vai estar sendo Uma alocação Eficiente Os bens São consumidos Pelos compradores Que os valorizam Mais E eles vão ser Inevitavelmente Porque a disposição A pagar Vai ser Perfeitamente Atingida E os bens São produzidos Por produtores Com os menores Custos Aumentar ou diminuir A quantidade de um bem Não eleva O excedente Total Então vai haver O mínimo De desperdício De recursos E os bens Vão ser Consumidos Pelos compradores Que o valorizam mais E uma coisa Que não foi levada Em consideração Aqui são as elasticidades Porque Demandas Mais Inelásticas Tendem a aumentar Mais a oferta Conforme você Aumenta o preço E não necessariamente Pelo fato de você Ter um monopólio Você vai ter Uma demanda Perfeitamente inelástica Está aí algo A se pensar Está bom Claro que Um monopólio Ele só pode Se manter De maneira compulsória Pelo fato De o mercado Estar sempre Em constante mudança Em nível tecnológico Em Produtos De qualidade superior Desbancando produtos Produtos Que antigamente Reinavam no mercado Você pega Empresas enormes Como por exemplo O maior exemplo Que a gente dá É Blockbuster e Kodak Que pararam no tempo E aí Faliram Sendo empresas gigantes Coisas do tipo Tem um livro Do Thomas Sow Que chama Basic Economics Que ele dá Vários exemplos Empíricos De por que Monopólios Que seriam considerados Monopólios naturais Entre aspas Eles não se sustentam Sem que haja Intervenção do Estado É um livro muito legal É um livro um pouco Extenso Mas ele é um livro Com linguagem comum Não é difícil de entender E é um livro Que eu recomendo Pra galera Que não entende Nada de economia Entender Como um guia De senso comum Tá bom? Pra economia Os bens são produzidos Por produtores Com os menores custos Isso daqui Eu tô repetindo Que eu já li Então aumentar Ou diminuir A quantidade de um bem Não é o excedente total Isso daqui Eu não entendi direito De ser bem sincero Pra vocês Porque isso daí Vai mudar a base Do triângulo Então a área total Ela ia mudar sim Vamos explicar isso melhor Lá pra frente Não ficou muito bem colocado Não Se Eu falei alguma merda aqui Em relação a esse último item Provavelmente eu vou corrigir Ou em outro vídeo Ou na descrição Avaliação do equilíbrio de mercado Se tem aqui um excedente Do consumidor maior Que o excedente do produtor Tá certo Mas você tá tendo Uma alocação eficiente Né Porque você tem aqui O excedente total E Supriu As Como é que fala? As Condições estabelecidas Anteriormente Aqui nos slides anteriores Né De estar produzindo Com os custos Mais eficientes possíveis E os Vendedores que mais valoram O produto Recebem efetivamente o produto Equilíbrio de mercado Né Preço 30 Preço 30 E quantidade 15 Mil né Porque aqui é quantidade De 10 a terceira Excedente total Somos os dois excedentes Equilíbrio de mercado Eficiente Sim Certo? Porque não tem nenhuma Perda de peso morto Aqui no meio Que compradores consomem o bem Todo comprador cuja disposição A pagar Esteja dentro Do preço de equilíbrio Ou seja superior Vai comprar o produto Todo comprador cuja disposição A pagar Seja menor que 30 Não comprará Né E você tá vendo Outro problema Inconsistência No modelo Do No modelo Neoclássico Que é o seguinte Porque todo Todo agente do mercado Ele é um maximizador Tá certo? Então se ele tem Uma disposição a pagar Que seja superior a 30 Ele vai consumir Uma quantidade Por exemplo O cara que tem 60 Ele vai consumir Duas unidades Isso daqui Porque quanto mais Melhor dentro do modelo Lembra do modelo De No modelo De teoria do consumidor Pois é Isso daqui não tá sendo Levado em consideração Aqui né Isso daqui Considerando que ele vai Consumir só uma unidade Tá certo? E se ele É disposto a pagar A pena Um dobro Do que o O bem custa Então ele vai querer Consumir duas vezes aquilo Certo? Já que a valoração Perfeita E do ponto de vista Do modelo Entende? É uma puta de uma inconsistência Todo comprador Cujo disposição a pagar Seja menor que 30 Ele não comprará Isso é óbvio Se ele não tá disposto A pagar o preço Ele não vai comprar Então os compradores Que mais valorizam bem São aqueles que irão Consumí-los Então supriu A primeira condição Que é o que eu falei Pra vocês E a segunda condição Também Todo vendedor Que o custo For maior que 30 Não vai produzir Então a otimização Do custo também ocorreu Os vendedores Que menor custo Produzem bem Ou seja Supriu As duas condições Interiormente estabelecidas Beleza Quantidade do equilíbrio Maximius É o excedente total Vamos ver Ele deu o exemplo Aqui da quantidade Igual a 20 O custo de produzir A unidade marginal É de 35 Porque ele chegou Até aqui Falou da quantidade De 20 Aqui dá 35 Perfeitamente No meio Ponto médio De 40 e 30 O valor Que os consumidores O valor Aos consumidores Da utilidade marginal É de apenas 20 dólares Tá vendo Tá falando Do valor econômico Da utilidade marginal Então ele realmente Acredita Que é o que Ele realmente Acredita Que a valoração É perfeitamente A quantidade De unidades monetárias Que o cara Tá disposto a pagar E como eu falei No começo do vídeo E os neoclássicos Teoricamente Concordariam com isso Mas é uma Contradição Certo Do modelo Assim como as outras Que eu contei agora há pouco Eles Falaram que é um jogo De sumar zero Basicamente aqui Por que? Ele tá falando Que é a utilidade Unidade marginal É o valor Dos consumidores Da unidade marginal Então é Mas é do mesmo jeito O valor O valor da Da unidade aqui A consumida É só de 20 dólares Então a disposição A pagar aqui Tá diferente Do Do preço do equilíbrio Tá certo? Assim pode-se aumentar O excedente total Reduzindo a quantidade Ou seja Você passou Do ponto ótimo Então A alocação de recurso Não é eficiente Porque não maximiza Os dois excedentes Certo? Então isso é verdadeiro Em qualquer Q Maior que 15 Porque é um ponto ótimo O meu ponto de equilíbrio Vai ser o ponto ótimo Dos excedentes Do consumidor e produtor Certo? Tá isso Você tá tendo desperdício E os consumidores Mais valor Ou não estão obtendo bem Quantidade do equilíbrio Maximiza O O excedente total Na quantidade de 10 Aqui você tá vendo também Que não ia ter O máximo de excedente Em que igual a 10 O custo de produzir Utilidade Utilidade A unidade marginal É 25 O valor aos consumidores É 40 Assim pode-se aumentar Tá certo? Porque isso daqui Não tá sendo obtido Isso daqui Não tá sendo obtido Tá certo? Então pode-se aumentar Aumentando a quantidade Vai obter tudo isso daqui Tudo isso daqui de baixo E nesse daqui Poder se obter Tudo isso daqui Que não tá sendo obtido Tá certo? Só tá se obtendo Isso daqui E isso daqui Isso daqui Eu não sei se tá sendo obtido Eu acredito que sim também Mas você tá perdendo Toda essa área aqui De coisa morta Tá ligado? Aqui é a mesma coisa Só que são essas duas áreas aqui Desse triângulo Desse triângulo Então aumentando a quantidade Você vai poder maximizar O excedente total E isso também é verdadeiro Qualquer que é menor que 15 Ou seja Esse é o ponto ótimo O equilíbrio de mercado Vai ser o ponto Que maximiza tudo Dentro do modelo neoclássico Não assumimos isso daqui Como uma verdade absoluta da vida Tá certo? Isso daqui É segundo o modelo neoclássico Microeconômico Quantidade do equilíbrio do mercado Maximiza o excedente total Qualquer outra quantidade Pode aumentar o excedente total Ao mover-se em direção A quantidade de equilíbrio do mercado Tá certo? Então se ela atender ao equilíbrio Ela vai estar cada vez mais próxima Do excedente máximo Beleza? A mão invisível Cara, a mão invisível É uma analogia que o Smith fez Mas assim Que ele não deu muito valor pra ela Mas que é super valorizada E às vezes até atribuído Um ar certo de misticismo Sobre isso Eu não gosto muito disso Mas basicamente Agindo pelo interesse próprio Através dos indicadores do mercado Ou seja, os preços Cada É o que eu falei agora Um pouco do Misa Cada indivíduo Buscando seus próprios interesses Também serve os seus concidadãos Tá certo? O homem tem quase que Constantes oportunidades Que Para esperar ajudar Ô caralho A dislexia tá foda O homem tem quase que Constantes oportunidades Para esperar a ajuda De seus semelhantes E seria a vão Esperar obtê-la Somente de benevolência Terá maiores chances De ser bem sucedido Se puder interessar O amor próprio deles Seu favor E mostrar-lhes Que é para sua própria vantagem Fazer aquilo Que deles se exige Não é da benevolência Do açougueiro Do cervejeiro Ou do padeiro Padeiro Principalmente a figura do padeiro Importante que esperamos Nosso jantar Mas da consideração Que eles têm Pelos seus próprios interesses Isso daqui tá no Alpha Nations Um livro Que é Leitor obrigatório Para todo economista Com exceção Da teoria de valor Que é um lixo total Mas é bom você saber Eu conheci até mesmo Teorias erradas E entender os erros E inconsistências internas Dela Cada indivíduo Não tem intenção De promover No interesse público Nem sabe o quanto Está o promovendo Não pense senão No próprio ganho Nesse caso Como em muitos casos É contusido Como por uma mão invisível Nossa eu odeio A mão invisível Cara Nossa Meu Isso daí virou Ah cara Virou um puta De um espantalho Pra sócia Promover um fim Que não fazia parte De sua intenção E Não necessariamente O Promover e servir Os concidadãos Pode ser muito bem Calculado Como Um fim A ser alcançado Pra alcançar Um fim Ainda mais valorizado Pela gente Então Não necessariamente Ele pode querer Promover esse fim Com certeza Se esse fim Ajudar ele A alcançar Os objetivos dele E nem sempre Principalmente Os economistas clássicos Principalmente Ricardo Especificamente Na figura do Ricardo Pela Teoria das vantagens comparativas A gente verifica Que a Cooperação social É o meio Mais Eficiente Possível Pra que todos Possam atingir Os seus fins Na raça humana Isso também Tá no Teoria e História Livro Foda Também Leitura obrigatória Pra vocês que estão Meio nessa série Aqui Do Mises Então a gente Não é atomista A gente não fala Cada um no seu quadrado E cada um Produz pra si A gente é a favor Da cooperação social Exatamente Porque ela atinge Os fins de cada indivíduo Como Eu li Agora Pô Nação humana Então não O individualista Não é atomista Isso é um puta De um espantalho Preguiçoso Tá certo Que vai contra Até as próprias Leis econômicas Que os individualistas Pregam Entende Então é Muito complicado Você não perde A sua individualidade Porque você coopera Com as outras pessoas Meu amigo Desculpa Me informar Essa tristíssima notícia Mas Não Vamos lá 40 Mercado Livre mercado Versus intervencionismo O equilíbrio de mercado É eficiente Nenhum outro resultado Atinge um acidente total maior O governo não pode aumentar O acidente total A mudar a alocação De recursos do mercado Laissez-faire Laissez-faire Laissez-passer Significa Deixe ir Deixe passar A noção de que o governo Não deve interferir O mercado Isso daqui é um lema E virou sinônimo Para capitalismo Levado a sério Mercado livre Verso planejamento central Economia de mercado Versus planificação Supõe que os recursos Sejam alocados Não pelo mercado Mas por um planejador central Que se preocupa Com o bem-estar Da sociedade Para alocar os recursos De maneira eficiente Maximizar o acidente total O planejador Precisaria conhecer Em toda a economia Os custos de cada vendedor E a disposição A pagar de cada comprador Gênio Isso daqui é Informação dispersa Hayekiana Inclusive tem um livro O cálculo Econômico sobre socialismo Que é um ensaio Do Mises Que fala exatamente disso E ele mostra Que os preços Eles passam Essa informação dispersa Das valorações individuais E ele coordena Os planos De cada agente Do mercado Mesmo dentro De um modelo Como o do Lange Que foi uma resposta A esse livro Que depois o Mises Respondeu de novo No capítulo Sobre cálculo econômico Sobre o socialismo No ação humana Que é a cooperação A parte de cooperação Social fora do mercado Ele mostra Que é um problema Não de equações diferenciais Usando pseudo preços Mas que os preços Na realidade Eles Exprimem informações Implícitas Para cada agente Do mercado Tanto em relação A custo de produção Quanto a valoração Da moeda Em relação ao bem Então eles são De completa importância Para que cada firma Individualmente Faça o Adequem seus planos A realidade Das avaliações Dos consumidores E os consumidores Adequem Adequem o seu consumo A realidade Da escassez Da produção Tá certo? Então é muito legal Vocês lerem esse livro E vocês Não precisam ler As mil páginas Da ação humana Mas é legal Ler o capítulo Que ele fala sobre isso Ler o livro Do Lange Também Respondendo Isso daqui É muito importante Cara É muito importante Vocês entenderem O problema Também tem o artigo Do Hayek Que chama O uso do conhecimento Na sociedade Se não me engano Tem No primeiro vídeo Da playlist Dessa série Se eu lembrar Eu também coloco Na descrição Geralmente eu lembro E aí vocês leem o artigo também Ou tem algum dos vídeos Da nossa série De microeconomia De maximizar Planejador Precisaria conhecer Toda a informação dispersa Ele não teria como reunir Toda essa informação De todos os bens Da economia Tá certo? Sem contar os custos Que ele teria Para produzir tudo isso Como uma unidade central Né? Todo o custo de oportunidade De produzir Outros bens Né? Quem faz Quem faz um pouco de tudo Não faz bem nada Não se especializa em nada Né? Não faz nada direito Não tem esse grande problema Não tem todo o custo De oportunidade De produzir cada um dos bens Com o mesmo Mesmo grau de especialização De cada firma Tá certo? Então o planejamento central Ele é Cara Ele é uma sandice econômica Cara Eu ainda sou mais radical E diria que qualquer forma De intervencionismo É uma É uma Tolícia econômica Como isso é impossível As economias de planejamento Centralizado Nunca são muito eficientes Elas são impossíveis Cara De prosperar O Mises Inclusive previu O colapso econômico Da União Soviética Esse capítulo Usou a economia De um instar Para demonstrar Um dos dez princípios De economia O mercado O mercado O mercado É uma única forma racional De organizar A atividade econômica Nota importante Nossa análise Presumiu que os mercados São perfeitamente Competitivos Como eu falei Modelo neoclássico Que merda a concorrência Perfeita Em outras condições Que estudaremos Mais adiante Adiente Está escrito errado O mercado Pode falhar Na tentativa De alocar os recursos De forma eficiente Porque ele não segue Um modelinho neoclássico Tais falhas de mercado Ocorrem quando Um comprador Ou vendedor Possui poder de mercado Que pode ser monopólio Monopsônio Ou oligopólio A habilidade De afetar o preço Do mercado A gente sabe Que na realidade Da competição catalática Todo comprador E vendedor Individualmente Mesmo em mercados Que Teriam as condições Necessárias Para uma suposta Concorrência perfeita Cada decisão Individual afeta No preço Está certo Porque afeta A quantidade demandada A quantidade afetada Pela decisão De compra e não compra De produzir uma unidade A mais Ou uma a menos Tudo isso Utilizando o sistema De preços Para fazer contabilidade Catalática Contabilidade De mercado Então Aqui Esse negócio De poder de mercado É uma putação Disse Também No modelo Neoclássico Mas vamos aprender Isso daqui também Que é a habilidade De afetar o preço No mercado As transações Têm efeitos colaterais Denominadas Externalidades Isso daqui Talvez eu traga Uma leitura Depois do curso De microeconomia Tem uma leitura Legal sobre Externalidades Da ação humana Que seria A terceirização Dos custos Da propriedade Através De vantagens Estatais Isso daqui Também está na ação humana Muito legal A gente ler depois Que afetam Todas as pessoas Ou outras pessoas Não envolvidas No processo Por exemplo Poluição Usaremos a economia De bem estar Para ver como A política pública Pode melhorar o resultado Tem uns casos Não pode né Mas a gente vai fingir Que pode Apesar da possibilidade De falha de mercado Na análise Neste capítulo Se aplica a muitos mercados E a mãe visível Continua sendo Extremamente importante Resumo A altura da curva Da demanda Preço Reflete o valor Do bem Para os compradores Entre aspas Disposta a pagar Do consumidor marginal O excedente Do consumidor É igual ao valor Que os compradores Estão dispostos A pagar por um bem Menos a quantia Estima efetivamente paga E um gráfico excedente É a área Abaixo da curva Da demanda Até o ponto de equilíbrio Legal Altura da curva Custo de produção De um bem Para vendedores Os vendedores Estão dispostos A vender Se o preço For no mínimo Muito alto Quanto custo Ou seja Tem que pelo menos Se pagar Unitariamente O excedente Do produtor Seria Esse lucro unitário O custo Menos a receita Objetida Pelo preço De humanidade A receita marginal Que é a derivada De função receita Em um gráfico O excedente do produtor É a área Entre P E a curva da oferta O custo marginal Vai definir A curva da oferta E a receita marginal E a receita marginal O excedente total Que é a soma Mais teoria dos jogos Que vai ser relacionada A estratégia de cada Terminologia técnica Terminologia técnica Beleza Guys Vamos ficando por aqui Eu vou editar esse vídeo Porque Eu me embananei Numa parte lá E acabei Tendo que cortar Mas eu já pretendia Estou comentando por aqui E vai deixando vocês por aí Eu já dizia O... Jornal, jornal? Não Um esquete do Hermes e Renato Fui